Essas são as marcas de um crime, uma criança de 3 anos de idade com a perna quebrada em dois lugares e a mãe com várias escoriações e uma costela fraturada. Tudo aconteceu na última terça-feira, às 6h40 da manhã. Câmeras de segurança registraram quando a vítima e os dois filhos, o de 3 e o de 11 anos, foram assaltados. A vítima prefere não mostrar o rosto porque ainda tem medo. A minha reação na hora foi de tirar meus filhos daquela situação, não foi de querer pertence a algum. Foi de tentar tirar eles daquela situação, pedir ajuda, tentar correr. E foi o que eu tentei. Quando eu corri, ele me deu uma pesada nas costas e eu acabei caindo com meu filho. Mesmo caída e machucado, o criminoso ainda exigiu que ela entregasse o celular. Eu imediatamente entreguei o celular e só falei, pelo amor de Deus, para que não fizesse mais nada contra a gente. Foi neste ponto que a família foi abordada pelos criminosos, na rua Arco-Íris, aqui no setor Morada do Sol, bem pertinho da avenida Mangalô. Esse não era um trajeto que ela fazia com muita frequência, já que o filho mais velho ia de vã escolar até a escola. Mas no dia do crime, como se tratava do último dia de aula, ela quis levar o filho até lá. Depois que os criminosos saíram na moto, ela buscou ajuda. E esse rapaz que ajudou a gente, ele viu a perna dele machucada. E aí a gente colocou ele no meio fio e viu que ele estava com uma fratura exposta. E levamos para o hospital. O menino de três anos terá que ficar com os pinos na perna por pelo menos quatro meses. E a família tinha planos de visitar a praia nessas férias. Passar Natal, Ano Novo, férias deles, do mais velho, em casa. E não poder nem brincar no quintal de casa, nem poder fazer mais nada. É só na cama ou no sofá? Na cama ou no sofá. Tchau. Tchau.